Foi amor Quando Deus aqui Neste mundo vinho Homem se tornou Oh, que amor Quando meu bom Deus Carpinteiro foi Quando aqui andou Foi amor Quando veio o meu Jesus Pra nos conceder Nova vida e luz Foi amor Ao sofrer na cruz Por mim Um pobre pecador Amor Amor Foi amor Quando veio o meu Jesus Para nos conceder Nova vida e luz Foi amor Ao sofrer em dor Por mim Por mim Um pobre pecador Pecador Por mim Boa noite Boa noite, tudo bem com você? Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família e sobre o seu lar. Eu estou aqui muito empolgado É o nosso quinto dia juntos E eu tenho certeza que as músicas, as mensagens, os momentos de reflexão Tem tocando o seu coração, tem tocando o seu coração, eu sei disso, eu tenho certeza que todo esse programa tem de alguma forma afetado a sua vida e eu louvo a Deus por isso. E agradeço muito a você que tem nos acompanhado, eu não sei se você recebeu o link ou se você de alguma forma abriu o seu dispositivo, o seu computador e o próprio YouTube sugeriu para você. Mas eu louvo a Deus por você estar aqui conectado conosco, tá bem? E esse é o nosso então momento missionário, você já está acostumado com isso, né? É o momento em que, se você está pelo YouTube, você vai se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o link nos seus grupos, nas suas redes. Porque talvez se você não compartilhar com seus contatos, eles nunca teriam acesso, nunca terão acesso a um conteúdo assim que pode transformar a vida deles. Mas pastor, eu assisto pelo Facebook, então você vai colocar o nome dessa pessoa, que o Espírito Santo já está impressionando o seu coração para isso, aqui nos comentários. E eu tenho certeza, eu tenho fé, que de alguma forma, Deus usará essas redes sociais para alcançar aqueles que para nós hoje são inalcançáveis. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, não perca tempo. Já siga as redes aí da Igreja do Naspe, siga o perfil da Igreja do Naspe aí no Facebook, você siga e se inscreva no YouTube. E também no Instagram, você pode aí seguir o perfil da Igreja e ficar por dentro de tudo o que acontece. Bom, como todos os outros dias, eu estou aqui com uma amiga que você já conheceu lá no domingo, você lembra? A professora Esther. Professora Esther, boa noite, que alegria ter você aqui de novo. Boa noite, eu também estou muito empolgada com cada noite aqui. E uma coisa muito importante que o senhor esqueceu de falar, pastor. Se por um acaso você só descobriu o nosso programa hoje, na quinta-feira, não precisa ficar triste. Não? Não, porque ela está gravada ali, você pode procurar no YouTube da nossa igreja e você vai poder assistir domingo, segunda, terça, quarta e hoje. E a partir de hoje não perde mais. Convide as pessoas para assistir também e abençoe as outras pessoas com essa linda programação que está sendo dirigida pelo Ministério da Mulher. Não é mesmo, pastor? É uma programação maravilhosa, fantástica, que nós convidamos você. Professora Esther, já estamos no quinto dia e eu tenho certeza que o Ministério da Mulher tem conseguido impactar a vida de muitas mulheres, de muitas pessoas. Com esse momento, com as mensagens da professora Thelma, os minutos, com a oração intercessora que tem transformado a vida das pessoas. Mas de repente tem gente que está começando a assistir agora, o link chegou lá. E a professora Esther é a nossa líder do Ministério da Mulher aqui na igreja do NASP. E eu gostaria que a senhora repetisse, o que o Ministério da Mulher tem feito, o que o Ministério da Mulher tem preparado para envolver o maior número de mulheres possíveis? Como essas mulheres que estão assistindo podem falar assim, olha, eu quero fazer parte disso. Quais são os projetos? Você pode repetir para nós? Então, vamos lá. Primeiro, esse negócio de líder, assim, para mim é um pouco forte. Eu gosto de dizer que eu sou a representante das mulheres da igreja, o NASP, o Engenheiro Coelho, aqui para a nossa igreja. Nossa, ficou chique agora, né? E nós temos, mesmo em meio à pandemia, tentado alcançar, de alguma forma, as mulheres da nossa igreja. E esse movimento tem crescido muito. Nós temos algumas frentes que a gente tem trabalhado, que temos trabalhado durante esse ano. Que o ano agora começou, estávamos empolgados com várias ideias, mas a gente teve que limitar um pouquinho isso. Se adaptar, né? Isso, da pandemia. Nós temos, a cada primeiro sábado do mês, nós temos o projeto Mulheres em Oração. Nós nos encontramos pelo Zoom, via Zoom, todas podem participar. E ali nós temos alguns minutos de meditação, oração, louvor, e tem sido uma bênção. Então, eu fico esperando a cada primeiro sábado para ter esse momento com as minhas amigas aqui da igreja. Nós também temos um projeto que chama Milagres Atuais. Que bonito. Milagres Atuais é um projeto de quatro em quatro etapas. Nós já tivemos os dois primeiros. E se você não assistiu, vá lá no YouTube da igreja e procure Milagres Atuais. Foram dois programas e teremos ainda dois. E está sendo uma bênção para a nossa vida e a vida das pessoas que têm participado. Nós também temos o Mulheres em Movimento. Uau! É, no último Mulheres em Movimento teve até homens participando. Não estou dizendo quem é. Foi muito bom. Foi muito bom. Nós teremos também, uma vez por mês também, nós temos pelo Zoom, por enquanto, as mulheres se encontram. Hoje nós temos uma educadora física que faz ali com a gente os exercícios e a gente vai seguindo. Mas também estamos em parceria com a Escola de Esportes aqui do NASP. E as mulheres que quiserem participar da Escola de Esportes, elas têm um desconto via o Ministério da Mulher. Que legal! É, sim, nós estamos fazendo de tudo. Eu sei que eu tenho que dar o exemplo também, sabe? Estou levando uns puxões de orelha aí do pessoal. E participar para que a gente, através disso, tenha saúde, através dos exercícios. Então, tudo o que a gente puder fazer... E agora, com a abertura, se for da vontade de Deus, nós vamos trabalhar mais através de Mulheres em Missão. Que nós temos uma ação na cidade de Limeira, onde a gente quer chegar mais perto das pessoas ali, fazer pôr do sol, fazer um culto com eles na praça. E eles estão esperando já por esse momento. E nós também estamos esperando esse momento para que a gente possa chegar ali e colocar em prática o que a gente tem aprendido aqui durante essa semana e nos projetos que temos realizado. Olha, professor, quanta coisa, né? Quanta coisa que o Ministério da Mulher tem feito. Enquanto muitos acham que o Ministério da Mulher é só para ter um encontro para as mulheres conversarem, desabafarem, que também é importante. Mas nós encontramos o Ministério vivo, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Muito obrigado, viu? Você e a Olivia, que trabalham juntos, têm feito um trabalho espetacular. Eu agradeço a oportunidade e peço oração pelo Ministério da Mulher da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho. Amém. E para você? Você percebeu? Você, mulher, que nos acompanha. Você, marido, que está aqui e, de repente, gostaria que a sua mulher se envolvesse? Não há mais motivos para ficarmos na inércia. Este é o momento do envolvimento. Do envolvimento estar junto. Aí talvez você pergunte assim, pastor, mas como eu faço para acessar esse link? Como eu faço? Você escreve aqui nos comentários. Eu quero participar do Mulheres em Movimento. Eu quero participar do Mulheres em Ação. Eu quero participar do Mulheres em Missão. Eu quero assistir o programa Milagres Atuais. E nós vamos cadastrar você. Nós vamos entrar em contato com você. Então, deixe uma forma da gente falar com você. Talvez você fale assim, pastor, eu vou deixar o meu e-mail, que é algo que você seleciona o que você quer receber no celular. Então, você deixa aqui o seu e-mail e vem participar com a gente. Faça parte desse grupo que se une para melhorar a si mesmo e a vida de outras pessoas. Bom, nesse momento eu quero orar com você para darmos continuidade a essa semana tão maravilhosa. Então, convido você que feche os olhos e junto conosco, ore ao Senhor. Grande Deus, obrigado pela vida e obrigado ao Senhor, porque na tua igreja, assim como um corpo, as coisas funcionam cada um em sua responsabilidade. Obrigado ao Senhor por esse ministério que o Senhor tem dado às mulheres. Desde o Éden, o Senhor já tem mostrado, demonstrado o valor que a mulher tem. E hoje, Senhor, mesmo depois de muitos anos de pecado, o Senhor ainda continua trabalhando com a natureza humana e se preocupando com as mulheres que hoje estão sobre a face da terra. Grande Deus, continue abençoando essas mulheres que são a ação movedora em grande parte dos lares. Grande Deus, ilumina a vida de cada uma e nos ajuda, Senhor, a sermos bênção na vida das pessoas. Grande Deus, perdoe os nossos pecados e continue conosco nesse momento de adoração, louvor e reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora, como você já fez toda semana, nós vamos ter uma mensagem especial. É a música que representa, sim, para marcar na sua mente essa semana especial e suas mensagens. Então, vem conosco e cante aí na sua casa. Cante junto conosco esse hino tão maravilhoso. Nesses dias tão difíceis Provações inesgotáveis Sofrimento bate a porta Não há como fugir Mas existe esperança Uma chance de mudança É alguém que abre os braços E que pode tudo acalmar O olhar de Jesus É um convite de amor O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar Temos vida Esperança e fé Abra o seu coração Para o olhar de Jesus Para o olhar de Jesus As tristezas desta vida Desanimam Desanimam dia a dia E cansados das notícias Procuramos fugir Mas existe esperança Mas existe esperança Em alguém que tem alguém Em alguém que te enxerga Esperança e fé Esperança e fé Abra o seu coração Para o olhar de Jesus Para o olhar de Jesus Deus Tem poder transformador Nesse olhar Nesse olhar Nesse olhar Nesse olhar Temos vida No olhar No olhar No olhar No olhar Boa noite A música que eu vou cantar Ela conta um pouquinho Sobre a história do filho pródigo E que você possa refletir Na letra dessa música e pensar que Deus é o Pai que sempre vai estar nos esperando com a maior alegria do mundo para a gente voltar para o nosso lar. Sem nada nas mãos, vazio de pão A falta de um teto, o rosto no chão Começo a lembrar do que rejeitei Dos frutos que colho, do mal que plantei Só me resta o retorno, nem quero perdão E por minha culpa darei servidão Sem força ao voltar, meu Pai a correr Me abraça, me beija e me diz Você é meu filho Erga o rosto e olhe pra mim Não importa, filho Os motivos que o trazem aqui Meu amor, perdoa E você não consegue entender Você tenta explicar Não preciso escutar Meu abraço é quem vai lhe dizer Este é seu lar Buscando a mim mesmo Assim eu parti Da mesma maneira eu volto aqui Retorno ao ar, mas sem a razão Não foi por meu Pai Eu voltei pelo pão Mesmo assim me aceita no seu coração E antes que eu peça Me dá seu perdão E por me amar Entrega pra mim Sua honra e herança outra vez Você é meu filho Erga o rosto e olhe pra mim Não importa, filho Os motivos que o trazem aqui Meu amor, perdoa E você não consegue entender Você tenta explicar Não preciso escutar Meu abraço é quem vai lhe dizer Este é seu lar O Pai que assiste ao seu filho partir É o mesmo que aceita Seu filho voltar O amor permanece nos olhos de quem Olhando pra mim Me faz escutar Você é meu filho Erga o rosto e olhe pra mim Não importa, filho Os motivos que o trazem aqui Meu amor, perdoa E você não consegue entender Você tenta explicar Não precisa escutar Seu abraço é quem vai lhe dizer Este é seu lar Este é seu lar Olá, uma boa noite pra você Estamos muito felizes Porque mais uma noite Estamos juntos Não apenas para cantarmos Mas para ouvirmos a palavra de Deus Para orarmos Para refletirmos No grande amor, na bondade E na misericórdia do Senhor Estamos em nosso quinto dia E hoje nós vamos ler Nos nossos minutos de esperança Uma citação muito linda Do livro de Salmos Eu quero convidar você Se você tiver a sua Bíblia Abri-la no livro de Salmos No capítulo 16 E acompanhar a leitura do verso 8 É um salmo muito lindo de Davi Davi diz assim O Senhor Tenho sempre a minha presença Estando ele à minha direita Não serei abalado Eu não sei se você Tem a mesma percepção que eu Mas nem tudo na vida É alegria, não é mesmo? Existem muitas coisas Que tiram a nossa alegria Que nos entristecem Que provocam dor Provocam sofrimento Tiram o sorriso Dos nossos lábios E esses momentos Eles chegam muitas vezes Inesperadamente, não é mesmo? Porém A grande diferença Entre aqueles que Passam melhor por esse momento Daqueles que Sofrem Demasiadamente Por tudo aquilo que acontece Na sua vida A grande diferença está Na presença Do Senhor Ao nosso lado É por isso que Davi diz assim O Senhor Tenho sempre a minha presença Estando ele à minha direita Eu não serei abalado O que é que Davi está querendo Nos ensinar com esta Linda declaração Ele está querendo nos ensinar Que quando estamos Com o Senhor à nossa direita Nós estamos seguros Nós estamos protegidos Por quê? Porque o Senhor conhece As nossas limitações O Senhor conhece Até onde somos capazes De suportar Até onde conseguimos Caminhar Em meio a tanto sofrimento O Senhor conhece Mas Ele nos deixa um desafio E o desafio É de buscarmos A presença Do Senhor Cada dia Em nossa vida Porque se buscamos A presença Do Senhor Cada dia Em nossa vida Davi nos deixa Essa mensagem Essa mensagem De esperança Nós jamais Seremos Abalados Eu quero que você Acredite nisso Eu não sei Qual é a sua Maior necessidade O que está Abalando a sua estrutura Emocional A sua estrutura Espiritual A sua estrutura A sua estrutura Familiar A sua estrutura Sentimental Eu não sei Mas o que eu quero Chamar a sua atenção Nesta noite Nesses momentos Especiais É que se você Tiver O Senhor Deus A sua direita A despeito Das circunstâncias Você Jamais Será Abalado Eu sempre digo Que Se tivermos O Senhor A nossa direita Nós teremos Mais motivos Para nos alegrar Do que motivos Para chorar Então Esse é o momento De Colocarmos As nossas angústias Na presença Do Senhor Esse é o momento De colocarmos A nossa vida Perante o altar Do Senhor E clamar Para que ele venha E se coloque A nossa direita Clamar Para que ele Nos fortaleça Clamar Para que ele Nos estenda A sua mão poderosa Os seus fortes braços De misericórdia E nos levante E nos dê paz Nos dê forças E nos ajude A continuarmos firmes Em nossa caminhada E para esse momento Especial De oração De comunhão Eu quero Convidar A Esther Para que Nos coloque Diante de Deus E nos Aproxime dele Através Dessa oração Intercessora Esther Esse é o momento Que com certeza Deus Está preparando Para que Nos sintamos Fortalecidos Em sua presença Então Que Deus Abençoe Ao se tornar Nesse momento Uma intercessora Por milhares De vidas Diante Do Senhor Que Deus Te abençoe Muito obrigada Pastor Brenha Por esses momentos De reflexão Que vão nos conduzir A esse momento Tão especial De oração Intercessora Eu convido você Que está aí Na sua casa Para este momento Meditar Nessas palavras De 1 Tessalonicenses 5 17 Orai Sem cessar Em tudo Dai graças Porque esta É a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para conosco Cumprindo a vontade E o desejo Do mestre Eu convido você A chegar Ao trono De graça De Deus E falar Com aquele Deus Que tudo pode Que tudo vê Que quer te ajudar Nesse momento Que quer atender A sua petição Esse desejo Do seu coração Que você colocou Aí no nosso chat Que Deus Está ouvindo E quer E vai atender Segundo a sua necessidade E segundo a vontade Dele Vamos orar Querido Deus Bondoso Pai Maravilhoso Senhor Chegamos até O teu trono De graça Nesse momento Pequenos Frágeis Pobres Mas crendo Que em tuas mãos Somos mais que vencedores Nós podemos Nós podemos Senhor Crer Que o Senhor Está nos ouvindo Que o Senhor Está lendo Cada pedido Que foi escrito No chat Que o Senhor Pode Que o Senhor Vai nos responder Segundo a sua vontade Que é maior Que é a maior Do que tudo Para nós Que o Senhor Nos dirija Senhor Nessa programação Durante esses dias Estivemos estudando A sua palavra Aprendendo Aprendendo mais de ti E firmando a nossa fé Naquele Que tudo pode fazer Por nós Confiamos em ti Senhor E aceitamos A tua vontade Para a nossa vida Em nome de Jesus Oramos Amém Esther Muito obrigada Querida Por este momento De intercessão Que Deus te abençoe Muito Desejo também Que Deus abençoe Você Que já está conectado Conosco Desde o começo Do programa Quero que você saiba Que é uma alegria Muito grande Poder estar aqui Todas as noites Falando do amor De Jesus Falando da esperança De Jesus Que nós encontramos Na sua palavra Eu quero agradecer A todos Que estão escrevendo No nosso chat Todos que estão Fazendo seus pedidos De oração Agradeço também Aqueles que já Sinalizaram Que querem estudar A Bíblia Que querem conhecer Mais sobre a palavra De Deus Isso é uma alegria Muito grande Para o nosso coração Nós estamos Nesta semana Querendo que mais pessoas Realmente sintam O olhar De esperança Que vem de Jesus Sintam o conforto Que existe Na palavra de Deus Então se você ainda Não sentiu Desejo No seu coração De aprender Sobre a Bíblia Pense nessa possibilidade Pense naquilo Que a Bíblia Vai trazer Para você E para a sua vida Nós estamos Com uma equipe Preparada Para te receber Para te ajudar Nós estamos Orando Estamos intercedendo Todos os dias Todas as noites Por todos os pedidos Então neste momento Eu gostaria que você Colocasse o seu pedido Aquilo que está Tirando a sua paz Fale com a gente Que nós estaremos Falando com você também E antes então De começarmos A falar sobre O milagre Desta noite Eu quero ler Para você Uma promessa De Deus É algo que Eu gosto muito De ler É uma promessa Que toca muito Meu coração Por isso Por isso Nessa noite Eu quero dividir Essa promessa Com você também Essa promessa Ela se encontra No Salmo 121 Nos versos De 1 a 2 Olha que lindo O que o Senhor diz Levo meus olhos Para os montes E pergunto De onde vem O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez Os céus E a terra Tenha certeza Que se nesse momento Você se encontra Triste Angustiado Você se encontra Desanimado E leve os olhos Para o céu Converse com Deus Porque é de lá Que vem o teu socorro Vamos orar? Querido Deus Querido Pai Muitíssimo Obrigada Senhor Porque mais uma noite Estamos aqui Na tua presença Estamos aqui Para ouvir A tua palavra Estamos aqui Para abrir O nosso coração Estamos aqui Senhor Para juntos Estarmos Ouvindo exatamente Aquilo que nos traz paz Aquilo que nos traz esperança E neste momento Eu peço Que o Senhor Esteja ao lado De cada pessoa O Senhor sabe Da sua dor Da sua angústia E da sua necessidade Por isso Eu quero entregar Cada um Teus braços de amor Fique conosco Nos abençoe Que possamos sentir A tua presença Em nossa vida Em nome de Jesus Amém O milagre Que nós vamos falar Nesta noite É um milagre Muito conhecido Com certeza Você já ouviu Alguém falar Sobre ele Ou você já leu Na Bíblia Ou talvez Você não tenha Conhecimento Desse milagre Então Nós vamos juntos Mais uma vez Aprender Lições Para a nossa vida Através de milagres Que aconteceram Há muito tempo Atrás Milagres Que Jesus Participou Deles Que Jesus Estava Totalmente Envolvido Com a situação E o milagre De hoje Se encontra Em João 11 Do versículo 1 Até o versículo 44 Por isso Nós não vamos ler Todos esses versículos Mas eu quero estar Conversando com você Nesse momento A respeito Do que aconteceu Na vida de Lázaro Lembrou agora? Exatamente Lázaro Aquele que foi Ressuscitado por Jesus Olha só Que lindo E que momento Especial Lázaro Viveu Lázaro Ele era irmão De Maria E de Marta E esses três irmãos Eles eram muito Amigos de Jesus Jesus Tinha um relacionamento De amizade Uma amizade Muito linda Com esses três irmãos E a Bíblia conta Que muitas vezes Quando Jesus Sentia-se cansado Era na casa De Maria Marta E de Lázaro Que ele Encontrava Descanso E algumas coisas Aconteceram ali Na casa Desses três irmãos Que estão relatadas Aqui na Bíblia Coisas muito especiais Que com certeza Você também já leu E já ouviu falar Mas hoje Nós vamos falar Especialmente Do que aconteceu Na vida de Lázaro Nos versos 1 e 2 Nós lemos assim Bem o comecinho Falando da história E da família deles Havia um homem Chamado Lázaro Ele era de Betânia Do povoado de Maria E de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro Ficou doente Maria Sua irmã Era a mesma Que derramara perfume Sobre o Senhor E lhe enxugar os pés Com seus cabelos Então as irmãs de Lázaro Mandaram dizer a Jesus Senhor Aquele a quem amas Está doente Assim que elas perceberam Que Lázaro Estava piorando Eu posso imaginar Que imediatamente Elas mandaram Esse recado Para Jesus Porque a gente Pensa e consegue Entender Que Lázaro Não teve Alguma coisa simples Porque a sua doença O levou à morte Então Marta e Maria Estavam ali Vivendo Aqueles momentos Intensos Com o seu irmão E elas perceberam Que ele estava Muito doente E elas então Mandam o recado Para Jesus Mas acontece Uma coisa Que nós Acabamos de ver Jesus Ele não vai Exatamente Naquele momento Em que as irmãs Mandam este recado Para ele Jesus espera Mais um pouco Ele recebe A notícia Mas a Bíblia diz Que ele Fica ainda Mais um pouco Onde ele está Mais dois dias Na realidade Às vezes a gente Fica pensando Por que será Que Jesus Ficou mais dois dias Ali? É para a gente Pensar e analisar Porque isso também Tem a ver Com a nossa vida Muitas vezes Quando nós Fazemos um SOS Para o céu Nos ajoelhamos Nos oramos Entregamos As nossas necessidades Para Deus Às vezes A resposta Também não vem No mesmo momento Eu posso imaginar Que Maria e Marta Elas desejavam Muito que Jesus Estivesse ali Elas eram Muito amigas De Jesus Elas confiavam Muito no poder De Deus Imagine No momento Da maior dificuldade Da maior necessidade Delas Onde elas estão Vendo que o irmão Está muito mal E elas percebem Que o grande amigo Aquele que tem O poder Aquele que pode Todas as coisas Está longe delas E elas precisam Esperar Elas precisam Aguardar E às vezes A gente fica pensando Por que será Que nós precisamos Esperar Por que será Que nós precisamos Aguardar também Por que as respostas Às nossas necessidades Não vêm Na mesma hora Que nós pedimos Mas assim Como aconteceu Com Maria e Marta Acontece na nossa vida Também Mas existe Uma coisa linda Na espera A espera Te aproxima De Deus Enquanto você espera Você ora Enquanto você espera Você clama Enquanto você espera Você lê a Bíblia E se apega Nas promessas De Jesus A espera Ela acontece Para nos ajudar A nos aproximarmos Mais de Deus Enquanto você espera Você também confia Em uma coisa Em uma coisa que nós Já aprendemos Aqui Não adianta Questionarmos O tempo de Deus Não adianta Você ficar Perguntando O porquê Da espera O porquê Da demora Eu imagino Não temos Não temos como Questionar Tem falado Tem falado Tudo Tudo nas mãos Do Senhor Ele sabe De todas as coisas Ele conhece As nossas Dificuldades As nossas Angústias Aquilo que tira A nossa paz Eu não sei Como está O seu relacionamento Com Jesus Mas eu queria Que você pudesse Fazer com que Este relacionamento Se tornasse Muito real Na sua vida Porque nós estamos Falando Essa semana Do nosso Deus maravilhoso Do nosso Salvador Da onde vem Esperança Para a nossa vida Quer coisa melhor Do que isso? Muito bem Nós podemos Aprender algumas Lições muito Importantes Com esta história Que nós estamos Lendo Uma delas É que Deus Ele sempre age Quando os recursos Humanos Se esgotam Você já parou Para pensar nisso? Deus Ele age Na sua vida Quando os recursos Humanos Se esgotam Vamos ler Os versículos 20 e 21 De São João 11 Que diz assim Quando Marta Ouviu Que Jesus Estava chegando Foi encontrá-lo Mas Maria Ficou em casa Marta disse A Jesus Senhor Se estivesse aqui O meu irmão Não teria morrido Aqueles dias Que Jesus Ficou Aonde ele estava Infelizmente Infelizmente Lázaro Piorou Tanto Que veio A falecer Eu posso Imaginar A dor No coração De Marta E de Maria Principalmente Porque elas Sabiam Que existia A total Possibilidade De isso Não acontecer De Jesus Estamos vivendo Não adianta Todos 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 Abriram O coração E pediram Exatamente Aquilo que eles Estavam Necessitando Aquilo que eles Precisavam Aquilo que eles Queriam O sonho Deles Tudo aquilo Foi falado E foi pedido Para Jesus Foi colocado Nas mãos de Jesus Assim como Maria também Fez Assim como Marta também Elas mandaram Um recado Para Jesus Porque elas Sabiam Que dele Viria o poder Que dele Poderia vir a cura Para o seu irmão Mas nós sabemos Que Jesus Tinha outros Planos Para a vida Delas Planos Bem diferentes E isso acontece Na nossa vida Também Muitas vezes Nós estamos Orando por algo Mas os planos De Deus São outros Planos Bem diferentes Dos nossos Eu tenho certeza Que isso já aconteceu Com a sua vida Isso já aconteceu Comigo Muitas vezes Em um momento Da minha vida Deus preparou Algo para mim Que me fez chorar Muito Chorei muito Chorei meses Sem parar Chorava e conversava Com Deus Eu chorava e conversava Com Deus Só de pensar Eu já chorava Algo que me deixou Muito triste Muito angustiada Eu não entendia De nada Não entendia Absolutamente nada Que estava acontecendo Na minha vida Eu só fui muito Obediente Aquilo que Deus Pediu para mim E hoje Quando eu olho Para trás Eu vejo Exatamente O que Deus Estava preparando Para minha vida O que é que Ele queria Para mim Era algo Muito maior Muito melhor Do que eu queria Para mim Mesmo Nós não sabemos Nada que está À nossa frente Nada do que virá Por isso Eu quero que você Nessa noite Se apegue com Deus E confie no Deus Que você conhece Nesse Deus Que você está ouvindo Falar Nesse Deus Nesse Deus Que faz milagres Nesse Deus Que transforma Vidas Confie nele Confie nele Igual Marta e Maria Confiaram E tenha certeza Quando tudo falha Quando os recursos humanos falham Deus vem Para te socorrer Existe uma frase Que diz assim O fim do homem O fim do homem É a oportunidade De Deus Onde o homem Termina Deus começa Onde o homem Para Deus continua Nosso tempo Sempre será Diferente Do tempo De Deus O que nós Precisamos Saber fazer É esperar E confiar Espera E confie Aguarde E acredite Deus vai agir Na sua vida A segunda lição Que nós podemos Aprender Neste momento É que Deus Sempre age Para melhorar A nossa vida Você sabia disso? Deus sempre age Para melhorar A sua vida Porque as vezes Exatamente Aquilo que eu quero Não é o melhor Para mim Por isso que Quando nós falamos Sobre milagres É muito importante A gente entender isso Nem sempre Aquilo que você Está pedindo Vai acontecer Porque aquilo Não é o melhor Para a sua vida Não é aquilo Que Deus Sabe Que você precisa E nós somos Muito limitados Na realidade Nós achamos Que sabemos Aquilo que nós Necessitamos Mas nós não sabemos Quem sabe Aquilo que você Precisa É Deus Então Tenha certeza Que Deus Sempre age Para melhorar A sua vida Quando Maria E Marta Quando elas foram Conversar com Jesus Jesus afirma Primeiro para Marta Jesus afirma Que Lázaro Iria ressuscitar Nos versículos 23 e 24 Olha só Jesus diz assim O seu irmão Vai ressuscitar Jesus afirma Isso para ela Primeiro para Marta Aí Marta Responde Para Jesus Assim Eu sei Que ele vai Ressuscitar Na ressurreição Do último dia Ela sabia Ela sabia Que Jesus Iria ressuscitar As pessoas Que confiam nele Mas ela estava Pensando Na ressurreição Do último dia E aí eu posso Imaginar Ela perguntando No seu coração Quando será Esse dia Quando será O dia Que eu vou voltar Ver o meu irmão Novamente Mas Marta Não estava entendendo O que Jesus Estava dizendo Ela só repete Dizendo Senhor Se o Senhor Estivesse aqui O meu irmão Não teria morrido E a mesma fala Jesus ouviu Quando Maria Vai ao seu encontro Porque quando eu li A primeira vez Vocês viram Que Marta foi E Maria ficou em casa Mas quando Jesus Se aproxima mesmo Maria também Vai ao encontro De Jesus E ela fala A mesma coisa Senhor Se o Senhor Estivesse aqui O meu irmão Não teria morrido Ela tinha certeza Disso Certeza absoluta E aí Jesus Se agita Quando ele ouve Maria dizer isso Ele fica angustiado Com a situação Daquelas mulheres Daquelas amigas Do seu coração Jesus Ele se agita Com a sua dor também Ele fica triste Com a sua dor também Tenha certeza disso E naquele momento Quando Maria Fala Da mesma forma Com que Marta Falou para ele Jesus pergunta Onde haviam colocado Lázaro E aí Jesus chega Exatamente ali Onde Lázaro Estava Em São João 11,35 Nós lemos Que Jesus Chorou Ele não aguentou Ele amava muito Aquela família Ele tinha um carinho Muito grande Por Lázaro E naquele momento Diante daquela tumba O coração de Jesus Se comove E Jesus Chora Você tem chorado Muito Ultimamente Saiba que Jesus Se comove Com o seu choro Também Jesus Se comove Com a sua lágrima Jesus Se comove Com a sua dor Jesus Chora Pelo seu luto Tenha certeza Disso Jesus Chora Por aquilo Que você Perdeu Jesus Chora Pela sua Vida Jesus Chora Por tudo Que tira Sua paz E Jesus Chora Também Quando você Não dá Ouvido Aquilo Que ele Tem Para te dizer Aquilo Que ele Tem Para tua Vida Esse Choro De Jesus Faz com que A gente Tenha certeza Do quanto Ele nos Ama Do quanto Ele se coloca Em nosso Lugar Naquele Momento Jesus Olha para a tumba E pede Para que tirem A pedra E daí Rapidamente Marta Que é super Proativa Fala para Jesus Como assim Já tem Quatro dias Que ele Está aí Ele Com certeza Está cheirando Mal Mas Jesus Não se importa Com o que Marta disse Porque Aquilo não era Nada Diante do que Iria acontecer Na vida de Lázaro E diante do que Ia acontecer Na vida De Marta Também E na vida De Maria Diante do que Ia acontecer Para todas Aquelas Pessoas Que estavam Ali Naquele Momento Vocês Sabem Muito bem Que Jesus Poderia Ter pedido Que anjos Chegassem Aquele Momento Ali E retirassem A pedra Ou que Ele pudesse Com a sua Palavra Pedir Para que A pedra Saísse Com certeza A pedra Iria Sair Daquela Tumba Mas Jesus Pediu Para que As pessoas Tirassem Aquela Pedra Porque Aqui Entra Mais uma Vez A lição Que nós Estamos Aprendendo Todas as Noites Aquilo 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 Que eu Posso Fazer Deus Não Vai Fazer Por Mim Não Se Esqueça Disso Em Todos Os Milagres Que nós Já Vimos Nós Entendemos Isso Porque Sempre O ser Humano Atua Junto Com Deus Sempre Aquilo Que o ser Humano Pode Fazer Deus Não Faz Por Ele E Nessa História Dessa Noite Não É Diferente Deus Pede Para que Tirem A Pedra E Eles Então Tiram A Pedra Tiram A Pedra E Algo Incrível Acontece No Versículo 39 Nós Lemos Assim Tirem A Pedra E Maria Então E Marta Então Fica Desesperada E Jesus Diz Não Falei Que Se Você Cresce Veria A Glória De Deus Então Eles Tiraram A Pedra Jesus Olhou Para Si Me Disse Pai Eu Te Agradeço Porque Me Ouviste Eu Sei Que Sempre Me Ouves Mas Disse Isso Por Causa Do Povo Que Está Aqui Para Que Para Que Creia Que Tu Me Enviaste Depois Que Jesus Disse Isso Ele Bradou Em Alta Voz Ele Falou De Uma Forma Muito Forte E Alta Lázaro Vem Para Fora E Aí Acontece Algo Muito Lindo Algo Incrível Que Ninguém Naquele Momento Estava Preparado Para Vivenciar No Versículo 44 Nós Lemos O Seguinte O Morto Saiu Com As Mãos E Os Pés Envolvidos Em Faixas De Linho E O Rosto Envolto Em Pano E Disse Jesus Tirem As Faixas Dele E Deixem No Ir Como É lindo Quando A Gente Vê O Poder De Deus Cooperando Com A Nossa Parte Humana Como É lindo Quando A Gente Vê O Milagre Acontecendo E Essas Histórias De Milagres Elas Renovam A Nossa Fé Jesus É A Ressurreição E A Vida Jesus Ele Atendeu O Desejo Do Coração De Marta E De Maria Mas Não No Momento Que Elas Pediram Não No Momento Que Elas Esperavam Exatamente No Momento Que Ele Achou Melhor Exatamente No Momento Onde Ele Achou Que Seria O Momento Mais Especial Para Que Isso Acontecesse Tenha Certeza Que Deus Também Tem Respostas Para Te Dar Nesta Noite Eu Eu Que Talvez O Seu Coração Esteja Triste Talvez Você Esteja Achando Que Não Tem Mais Solução Para Sua Vida Talvez Você Não Esteja Encontrando Respostas Para Suas Perguntas Isso É Muito comum Acontecer Na Nossa Vida Porque Nós Só Vemos O Que Está Acontecendo No Momento Igual Marta e Maria Elas Só Viam O Irmão Ficando Doente A Cada Dia Até Que Chegou A Morte Mas Elas Não Podiam Vislumbrar Que Elas Viveriam Este Momento O Momento Onde Lázaro Seria Ressuscitado Depois De Estar Há Quatro Dias Morto O Senhor Tem Planos Incríveis Realmente Para Todos Aqueles Que Confiam Nele Eu Gostaria Que Você Neste Momento Colocasse A Sua Vida Nas Mãos De Deus E Confiasse No Poder Que Vem No Nosso Salvador E Tenha Certeza Que Quando Você Está Longe De Jesus Quando Você Está Com Jesus Longe Do Seu Lar Infelizmente A Dor E A Morte Pode Ser Real A Ausência De Jesus Na Sua Vida Ela Causa Morte Causa Tristeza Mas Tenha Certeza Que Quando Jesus Se Faz Presente Na Sua Vida No Seu Lar No Seu Relacionamento Tudo Muda Para Melhor Então Eu Gostaria Que Você Tivesse A Certeza Que O Deus Da Esperança Está Do Seu Lado O Deus Da Esperança Está Movendo Aquilo Que Precisa Ser Movido Para Que Você Possa Sentir Se Bem E Feliz Novamente Agora Você Precisa Fazer A Sua Parte Eu Quero Te Convidar Neste Momento Mais Uma Vez A Se Colocar Diante Da Presença Do Todo Poderoso Do Deus Soberano Do Deus Do Universo E Abrir O Seu Coração Para Ele Converse Com Ele Fale Exatamente Aquilo Que Você Está Sentindo Abra O Seu Coração Para Ele Porque É Isso Que Ele Quer Converse Com Ele Eu Quero Convidar Mais Uma Vez A Vanessa Para Vir Aqui Ela Vai Cantar Uma Linda Música E Neste Momento Você Vai Ter O Privilégio Ou Oportunidade Mais Uma Vez De Conversar Com Jesus E Pedir Que O Milagre Seja Feito Na Sua Vida Mas Não Da Forma Como Você Deseja E Sim Da Forma Como Ele Deseja Porque Nós Acabamos De Ver Que Deus Ele Sempre Faz O Melhor Para Nossa Vida As vezes As Palavras Não Podem Expressar Dizer Todas As Coisas Que Sentes Em Teu Ser Vez Que O Vazio É Tua Vida Contornar Mesmo Assim Tu Deves Ir Com Ele Caminhar Vinde A Mim Jesus Convidando Estar Estende Tua Mão E Vem Com Cristo Andar Teu Amigo Ele Quer Ser E Aba Te Conceder Tua Vida Conduzir Se Juntos Andar Muitas São As Lágrimas Que Expressam Tua Dor Traduzem Tua Luta Revelam Teu Sofrer Mais Certa É A Vitória Quando Cristo Te Guiar Entrega Tua Vida Vem Com Ele Caminhar Vinde Amém Jesus Convidando Está Estende Tua Mão E Vem Com Cristo Andar Teu Amigo Ele Quer Ser E Aba Te Conceder Tua Vida Conduzir Se Juntos Andar Vinde 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 Jesus Convidando Está Estende Tua Mão E Vem Com Cristo Andar Teu Amigo Ele Quer Ser E a Paz Te Conceder Tua Vida Conduzir Se Juntos Andar Vanessa Muito Obrigada Por Essa Linda Música Eu Tenho A Certeza Que Você Também Foi Tocada Pelas Letras Que Você Acabou De Ouvir Mas Neste Momento Eu Quero Que Você Sinta O Toque De Jesus Eu Quero Que Você Sinta Os Braços Amorosos Dele Te Envolvendo Por Isso Eu Quero Convidar Você A Fechar Seus Olhos E Orar Com Comigo Querido Deus Querido Pai Muito Obrigada Senhor Por Essa História Tão Linda Que Nós Acabamos De Ouvir Muito Obrigada Porque Nós Aprendemos Lições Importantes Para Nossa Vida Uma Delas É Ter A Certeza Que O Senhor Sempre Quero Melhor Para Nós Agora Senhor Queremos Pedir Que O Senhor Nos Ajude A Termos Fé A Termos Confiança E Que A Nossa Fé Possa Crescer A Cada Dia Pai O Senhor Já Ouviu Muitos Pedidos Muitas Pessoas Abriram O Seu Coração Pedindo Que O Senhor Possa Fazer Um Milagre Na Vida Delas Então Pai Agora De Uma Maneira Humilde Eu Quero Interceder Por Cada Uma Que O Senhor Tenha Misericórdia O Senhor Conhece As Necessidades As Dificuldades O Senhor Conhece Tudo Que Tira Paz Aquilo Que Traz Ansiedade Ao Coração Por Isso Neste Momento Senhor Queremos Entregar Tudo Em Tuas Mãos E Pedir Que O Senhor Nos Abençoe Confiamos No Deus Que Nos Ama Que Nos Cuida E Que Nos Protege Querido Pai Esses Pedidos Fazemos Neste Momento Em Nome Do Nosso Querido E Amado Salvador Jesus Amém Eu Quero Desejar Para Você Uma Noite Muito Feliz Tranquila Quero Dizer Que Eu Estou Aguardando Você Amanhã E Quero Pedir Que Você Continue Escrevendo Nos Comentários Escrevendo Aquilo Que Você Deseja Para Que A Gente Possa Estar Orando E Se Você Neste Momento Sentiu Vontade De Aprender Mais Sobre Esse Deus Maravilhoso Escreva Também Que Você Deseja Estudar A Bíblia Uma Boa Noite E Até Amanhã Tchau Cansado, sozinho Distante do aprisco Do meu pastor Eu me perdi Onde foi que me meti? Buraco profundo Tão frio, escuro Eu me sujei Num lamaçal Quase desisti Quase desisti Mas meu pastor Me encontrou sim Me levou Pro seu aprisco Me lavou Me lavou Sim Me abraçou E me podou Curou as feridas Salvou Minha vida Buraco profundo Tão frio Tão frio Escuro Eu me sujei Num lamaçal Quase desisti Quase desisti Quase desisti Me levou Me levou Pro seu aprisco Me lavou Sim Me abraçou E me podou Curou as feridas Salvou Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Nas Meu irmã O pastor me encontrou, sim Me lavou, me levou pro seu abrisco Curou as feridas, salvou minha vida Me tirou do meu escuro Mas meu pastor me encontrou, sim Me levou pro seu abrisco Me lavou, sim Me abraçou e me botou Curou as feridas, salvou minha vida Curou as feridas Curou as feridas, salvou minha vida Curou as feridas, salvou minha vida Curou as feridas, salvou minha vida